Niasa é um caso de sucesso na implementação do novo paradigma da governação descentralizada provincial. Esta foi a constatação do grupo de parceiros da descentralização, a quando a reunião de encerramento realizada no dia 23 de março, na cidade de Lixinga, que marcou o fim da primeira visita técnica à província de Niasa, nos dias 19 a 23 de março do ano em curso. Ficamos impressionados pela positiva com o progresso da implementação da descentralização na província de Niasa, pois, para além das relações positivas e alinhamentos entre o governo e parceiros, a liderança das autoridades locais, restamos a boa coordenação das autoridades na província, com vista a facilitar a implementação de reforma de descentralização e a gestão dos serviços públicos, disse Cristino Lopes, conselheiro técnico, na sua intervenção. Por sua vez, a governadora do Niasa, Elina Judite Massengel, em alinhamento com a secretária do Estado, Lina da Silva Portugal, as duas mulheres líderes da descentralização no Niasa, em relação aos mecanismos de coordenação provincial e uso de acordos para financiar os programas provinciais, são de opinião que o processo de descentralização é um dos pilares da consolidação do desenvolvimento sustentável da paz na província e o garante da participação dos cidadãos na solução dos problemas próprios da comunidade. É de referir que a visita do grupo de descentralização teve como objetivo saber do progresso da implementação de descentralização, de forma a garantir que os cidadãos recebam serviços públicos de qualidade.